Um homem da Vila de Vieira de Minho foi dado como desaparecido na noite de ontem, dia 28 de maio. A viatura do homem foi encontrada ontem à noite perto da Ponte Cimento em Taboadela, Freguesia de Mosteiro, no Conselho de Vieira de Minho. E desde essa altura que as autoridades procuram o homem. No local estão vários meios da GNR, Bombeiros Famalicenses, das Taipas, Amares, Vizela, Vieira de Minho e a Proteção Civil Municipal. A GNR tem um binónio e um barco nas buscas por este homem, juntamente com os mergulhadores das várias corporações de bombeiros presentes. A GNR tem um binónio e um barco nas buscas por este homem. A GNR tem um binónio e um barco nas buscas por este homem. A GNR tem um binónio e um barco nas buscas por este homem. A GNR tem um binónio e um barco nas buscas por este homem. A GNR tem um binónio e um braco nas buscas por este homem. Amém. Amém.